E a gente fala ainda de um crime que está aumentando em Rio Preto, o furto de hidrômetros. O cobre no interior do equipamento é o alvo dos ladrões. Esta empresária que prefere não se identificar é uma das vítimas. Ela conta que teve a sorte de um amigo passar em frente ao estabelecimento comercial e perceber a ação dos bandidos. Ele viu que tinham dois indivíduos furtando os hidrômetros. E ele me ligou, eu vim aqui, chegando aqui, as polícias já tinham pego eles, eles já estavam dentro do carro e tinham quatro hidrômetros roubados, que as polícias estavam com eles. O Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto confirma, o furto a hidrômetros é um crime antigo e tem se tornado a cada dia mais comum na cidade. Nós tivemos um aumento muito grande do ano passado para cá, nesse mesmo período de janeiro a junho, dobrou-se o número de hidrômetros furtados. De acordo com o SEMAI, de janeiro a junho de 2014, 49 hidrômetros foram furtados. Só neste ano já foram 82. Para se ter uma ideia de como esse tipo de crime tem aumentado, só nesta rua aqui, quatro empresas tiveram seus aparelhos levados no mesmo dia. Foi praticamente um arrastão de hidrômetros. A empresa de seu Antônio fica na mesma rua. O aparelho dele já foi furtado dois anos atrás. Depois disso, o empresário montou uma estrutura metálica para proteger o equipamento. Toda noite tem gente estourando hidrômetros e não acontece nada. Para proteger, a gente teve que fazer uma proteção de ferro aqui, com cadeado, tudo, para não ficar na mão. Hoje o usuário é obrigado a instalar uma caixa de proteção de hidrômetro. Muitos ainda não se adequaram e estão sendo notificados pelo SEMAI. A medida é uma tentativa de diminuir o número de furtos, o que nem sempre resolve o problema. Quem instalou a caixa e teve o aparelho furtado, ganha outro sem custo nenhum. Mas quem ainda usa o cavalete, vai gastar em média 400 reais para se regularizar. Já para o SEMAI, o custo é de 113 reais a cada hidrômetro furtado. Eu não sei o que o mercado está pagando. É um material não ferroso, que é uma base de latão, uma liga base de latão, mas que não tem tanto valor assim. O coronel da Polícia Militar diz que os criminosos, em sua maioria, são usuários de droga. E aconselha para que o acesso ao medidor de água seja dificultado, para desencorajar a ação dos bandidos. Tenha sempre a sua casa com portões trancados. E ali onde vai o hidrômetro, colocam um tubo de PVC. A pessoa que for fiscalizar consegue ver sem ter que entrar na residência. E ali onde vai o hidrômetro, colocam um tubo de água, que é 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 um